Então bora lá, meu parceiro Gabis Lowe, editor, youtuber e mais um monte de coisa, você está pronto para o desafio? Mano, tira esse nick, cara, tira... E você não colocou, cadê o seu desafio? Cadê o C? Tá vendo com você? Demorou, demorou. Pra quem não se lembra, rapaziada, no último desafio que foi eu e o Gabis, a gente fez uma proposta, que quem perdesse teria que colocar a letra na skin do adversário, né? E ele não colocou o C, galera, não colocou o C. Opa, deixa o Fernando em paz aí, mano. O Fernando, isso aqui é o Osvaldo? Não, o Fernando é meu tio, mano. Não, cara, aquele ali é o Beto. Ah, tá. Eu conheço meus tios, mano. Beleza, Gabis, temos aqui Omnitrix de R$1,00, de R$100,00, de R$1.000, R$5.000 e R$10.000,00. Quem fazer cinco pontos primeiro é o vencedor, cara. Ah, você já está ligado que eu vou ganhar, né? Pode até ir primeiro aí, ó. R$10.000, toma de vez aqui, ó. R$10.000, cara, então tem que pegar um melhor que R$1.000,00. R$1,00, mano. Ih, rapaz, eu acho que você está um pouco ferrado. R$1,00, mano, de qual você vai... Eu quero ver o seu, velho. Ah, ó, ó, se liga, já vou sortear aqui e tome ele. Carne Trix? É, bom, Super Carne Trix. Nossa, me dei mal, cara. Eu vou pegar o Chaketrix, mano. Tá, eu peguei um que é um pouco melhor que o Chaketrix, né? Eu vou de duas varas, velho. Vai lá, ô, duas varas. Para de me zoar, mano. Bom, como eu estou com Super Carne Trix, eu vou com o Eco Eco Supremo. Nossa, deixa eu ver se é com o Eco Supremo aí. É, do Carne Trix, muito louco, né? Cabuloso, né? Ah, cara, então 3, 2, 1 e tá valendo, cara. Cara, o ruim é que eu perdi a minha mira. Aí eu coloquei aqui um bloco só para ficar com a mira. Você vai tomar aqui alguns discos de... Cara, você consegue me derrotar só no... Nossa. É, acho que foi fácil demais. Eu ia falar que você conseguiu me derrotar só no poder, cara. Mas você me derrotou num tapa só, cara. Vai com o Eco Eco é muito apelão, mano. Bom, Crazy, mas como eu fiz o meu ponto, né? Já vou vir aqui marcar. E por que que tá laranja? Cara, é porque quem ia participar é seu vault, né? Só que ele não entrou no mundo, então entrou você. Tipo, foi isso, velho. Ah, entendi. Não, não que você seja a segunda opção, né? Porque você demorou para aparecer no caso. Tá bom, tá bom, Crazy. Já vou sortear aqui de novo porque eu ganhei, né? Diferente de você que perdeu. E diamante, opa! Nossa senhora, cara. No caso, 5 mil reais, né, Crazyão? Ó a sorte do homem. Toma. Ah, mil, mano. Ah, até dá para dar ali. Vamos ver qual você vai pegar aí. Aqui, ó. Se liga, já toma. Ih, meu Deus. Ó, o Omnitrix. Nossa. Ah, você pegou definitivo. Deixa eu ver o meu. Cara, eu peguei o Altertrix, mano. Talvez dá para dar, velho. Talvez dá para dar, né? Porque tem quatro caminhos, né? Se bem que os quatro caminhos, eu não sei. Carbonete. Só tem um probleminha, meu amigo. Eu preciso de XP. Você vai dar XP? À vontade, irmão. Vou até te dar XP, ó. 200 de XP, mano. Aí, muito obrigado pelos 200 XP. Cara, o bom é que eu estou testando aqui meus aliens, mas se bem que meus aliens é meio sacanagem. Ô, Gabi. Eu vou de carbonete, mano. Ah, eu não quero nem saber. Eu já vou logo de bala de canhão. Nossa, miserável. Ah, meu. Beleza. Valendo, valendo. Valeu, Dormenor. Eu não tomo dano do bala de canhão, mano. É, sério? Sério. Eu não tomo dano. Você também não me dá dano, hein? Eu não vou trocar, mano. Ah, eu também não vou trocar, não. Então vamos trocar. Vamos trocar, vamos trocar, então. Ó, vamos trocar. Beleza. Tá, mano. O problema agora é qual é o cara. Estou pronto. Na real. Você vai com isso aí? Pronto, vou com esse. Ah, então vou de diamante. Bora. Ah, mano. Miserável, velho, velho. Que moleque miserável. Tá tomando dano? Não. Ah, mano. Que moleque miserável, velho. Galera, eu tô tomando muito dano, mano. Eu não perdi o meu coração até agora. É sério, velho? Nossa. Você é muito miserável, velho. Eu tô achando fácil demais, hein? Não, você tá com muita sorte, cara. Você pegou dois Omnitrix mais caros que o meu de começo, mas beleza. Não, calma aí. Olha meu nick. Mano, a virada vai vir e você vai ver, mano. A virada vai vir. Eu não vou perder um round. A partir de agora eu não vou perder um round, mano. Fala do vida. Eu vou botar isso como replay, tá? Fala do vida. Fala do Vitor. Meu... Editor, já sabe, né? Peguei aqui o meu. Mano, eu peguei outro de um real, mas... Aí, ó, eu pegando de 10 mil aqui, ó. Ih, eu só não quero pegar o Shaqetrix. Ih, fala mais, fala mais, fala mais, Shaqetrix. Ah, mano, eu desisto, cara. Só no meu aqui, ó. Olha o 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 meu aqui, ó. Cara, o meu tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Beleza, vamos lá, então. Já que é o Shaqetrix, já chamei o meu aqui, ó. Já chamou o seu, já tô com o meu quatro braços. Pô, deixa eu só tirar um tapinha antes de começar, mano, que senão ele não vai. Ah, vai lá, então, vai. Vai. Ó, um, dois, três e tá valendo. Ih, ele tá dando pra você hoje? Ele, ele não tá vindo, mano. Ataca ele lá. Ele tá indo pra cima de você. Ataca ele aqui, mano. Ataca aí, Shaqetrix. Toma aqui, Shaqetrix. Olha aqui. Beleza. Ele nem me dá dano, meu querido. Vem cá. Ah, mano. E aí, Shaqetrix, ataca esse cara aí, mano. O que você falou? Se eu não ia perder mais nenhum. Ataca esse cara aí, Shaqetrix. Se eu ia perder mais nenhum. Que sacanagem, não. Shaqetrix é sacanagem, velho. Tá. A partir de agora, Gabs, eu não vou perder mais nenhum round. Vou até sentar direito aqui na cadeira que eu não vou perder mais nenhum round, mano. Cara, esse placar tá meio diferenciado, né? Não, você vai ver. Pode vir. Vai, rola até ali. Você vai ver a virada vindo. Ai, vou pegar um de 10 mil só pra dar uma diferenciada, né? Um real. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Uuuuh. Ai, meu Deus, cara. 10 mil. Eu falei que agora vai começar a brincadeira, Gabs. Eu vou ter que levar, quer ver? Nossa, Omnitrix modelo X, mano. Cara, eu vou ganhar isso aí com o meu Traumatrix. Mano, eu vou com o aprimorador celestial, velho. Quer saber, mano, qual que eu vou? Com qual? Ah, você não vai fazer isso, né, mano? Tchau. Então eu vou pegar aqui o... Beleza, tá valendo aí, Gabs. E aí, cadê você? Cara, eu tô aqui, mano. Perto do placar, tá ligado? É mesmo? Eu não tô te vendo. Beleza. Ai, não! Tô pegando fogo! Beleza. Cadê você? Nossa, que miserável. Mas deu muito dano? Cara, deu. Porque eu não perdi nada de dano. Você vai ficar perto do placar, hein? Ah, mano... Você vai ficar perto do placar, hein? Você vai ficar perto do placar, hein? Eu vou tacar fogo no placar, mano. Ah, não vai. Olha lá, eu tô tacando fogo no placar, velho. Ô, mano. Meu Deus, que miserável, velho. Tô mandando aí, meu querido? Tomei. Você tá entrando aí dentro do Free K, hein? Ah, porque você vai ter que entrar, mano. Você esquece que eu tenho intangibilidade, hein? Não, você pode entrar intangível, mas... Um momento você vai... Eu vou tacar fogo em você, velho. Em algum momento, mano. Ai, calma. Ai, errei. Não deu dano, né? Caraca, não. E você não tá pegando fogo? Eu não. Caraca, mano. Que miserável, velho. Você ainda tá aqui dentro? Tô. Mentiroso, mano. Mentiroso, velho. Caraca, cadê você? Que pilantra, mano. Você tem que me derrotar. Eu não vou sair daqui. Cara, eu não tô tomando dano, mas eu regenera. Beleza. Mano, você deve estar por cima, velho. Aê, beleza. Ah, não tem como eu perder com esse daqui, né, velho? Verdade, cara. O modelo X é muito apelão. Tá, agora eu vou tentar ir por aí com o teleporte de fogo. Ou, na real, eu posso simplesmente quebrar a porta aqui. Tá vendo, Gabs? Você poderia abrir a porta pra mim e você não abriu, né? Cara, vândalo, ó. Que destruiu todo o seu sorvete. Ah, cara. Entra aí, vai. Sai daí, vai. Valeu, mano. A culpa não foi minha, né? Que alguém tava como fantasmático. Mas finalmente conseguiu o meu primeiro ponto, Gabs. A virada vai vir, cara. É, 3 a 1, né? Ó, até peguei aqui o meu money. Eu vou pegar outra de 10 mil, ó. 10 mil agora. Uh, 5 mil. Ih, rapaz. 5 mil, 10 mil agora pra mim. O que você pegou? Rapaz, é, 5 mil também. 5 mil? Beleza, então, ó. O meu é o... Mano, o meu é um bom. Qual que você pegou? Super Omnitrix Alpha. Super Omnitrix Alpha? Se liga aqui, ó. Então, toma. Qual que você pegou? Ih, estabilizador de formas. Calma, é o do... Do Omniverse? É, eu acho que é. Não vai na Lenx, né? Não, não vai na Lenx, infelizmente. Então, demorou. Então, eu não vou de Alpha, não. Eu vou de... Hernanossauro. Não, eu não vou de Hernanossauro, não. Beleza, então. Eu tô aqui com 4 braços já, velho. Cara, você vai com 4 braços? Você quer saber qual que eu vou? Qual? Tô com o Star. Ah, você vai gigante? Nossa senhora, moleque. Beleza. Tá valendo. Tá valendo? Aham. Cara, eu tô tirando a sua vida ou eu tô tirando a do gigante? Ih! Nenhuma das duas. Sério? Sério. Calma, eu tenho que te acertar, velho. Eu não tô tirando nenhuma das duas? Não. Ai, o que eu fiz? Calma. Agora você tirou. A sua do gigante? As duas. Não, a minha, no caso. Eu tô tirando ainda? Calma. Não sei, eu não sei. Agora não. Beleza. Eu não sei agora. Tá. Cara, eu não consigo te acertar. Ai, tomei dano, tomei dano. Tô tomando dano. Toma. Caraca, mano. Cara, o que é que eu não consigo te acertar, velho? O problema é que eu tenho que mirar em cima, velho. Beleza. Caraca, você tá com muita vida ou tá com pouca? Cara, tô com bastante ainda. Você me tirou só dois corações. Dois? Dois corações. E se eu bater assim na porrada? É, aí você nem me dá dano. E nem no gigante? Não. Caraca, moleque. É só no poder, meu querido. Caraca, moleque. O meu poder não é tão favorável. Calma. Caraca, sério, mano. Beleza. Uma hora esse gigante vai cair, velho. Nossa, agora você me deu muito dano. Você me deu muito dano. Muito dano quanto? Muito dano. Uma hotbar. Caraca, você tem quantas? Tenho quatro. Nossa, você ainda tá com três, então, né? Cara, qual é que eu não consegui te acertar com o gigante? Beleza. Eu tô tentando, velho. Eu tô com duas hotbar, mano. Eu te acertei alguma vez já? Ah, você o quê? Você já tirou umas dez hotbar, velho. É sério? Sério, mano. Pra mim não mostra que eu tô te acertando, velho. Beleza. Caraca, moleque. Sério isso, mano? Você não perdeu nada de vida. Cadê você? Calma. Ai. Beleza. Ah, mano. Que sacanagem gigante, mano. É o Tuto Star, né, Crisão? Demorou, demorou, aliado. Demorou, aliado. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui. O que você falou? Não ia perder mais nenhuma, né? Eu vou ganhar ainda, meu mano. Ah, mole esse placar, ó. Eu vou virar, eu vou virar. Eu boto fé na minha virada, mano. Ai, vamos ver, vamos ver, Crisão. Beleza. Como eu ganhei de novo, né? Já vou roletar aqui primeiro e toma. Qual você pegou? O primeiro de cem reais. O primeiro de cem? Eu vou pegar agora um de dez mil, moleque. Toma. Meu Deus do céu. Ah, não é tão ruim, né, mano? Poderia ser um pior. E o meu, um milior. Um miliotrix. Ai, meu Deus. Não vale o milion, hein? Ah, ele não é LX, mano. Ah, mas é a mesma coisa. Mas dá pra derrotar o milion, mano. Não dá, Crisão. Dá sim, mano. Não dá. Não dá. Mano, pior que dá, mano. Você para de roubar. Eu não erro, mano. Você sabe que dá, velho. Porque se eu não quero de XLR8 e muito menos de besta, né, mano? O besta é o melhor desse miliotrix. Eu só não vou enxergar, né? Ah, aí. Problemas da vida, né? Demorou, eu vou de besta, então, mano. Você vai de besta? Aí lá vem esse cara. Eu quero até ver o que ele vai tirar da cartola. Cara, eu vou logo de brabuleta. Demorou, então. Vai, tá valendo aí, ó. Tá valendo. Tá, caraca. O pior é que eu não enxergo direito, mano. Nossa, dá daninho, hein? Eu não enxergo direito, velho. Eu tomo. Nossa, você já me tirou duas hotbars já. Eu tomo um coração, mano, por tapa. Nossa, cara. Você já me tirou quatro hotbars já. Nossa, quantas hotbars você tem? Eu? Nossa, tô com uma só. Beleza. Eu vou perder a minha primeira hotbar. Aí, ó. Fiz ponto, Gabs. Eu falei, mano. Eu falei que agora é tensão total, galera. Porque se o Gabs fazer mais um ponto, ele ganha. Pra eu ganhar, eu tenho que jogar três rodadas sem perder nenhuma. Então, se vocês acreditam na virada do Crazy, deixa o like. Aí, Gabs, tá vendo, né? Todo mundo deixando o like, mano. Você tá tão convincente, assim, nessa virada? Mano, um pouco. Vamos fazer um desafio? Qual o desafio? Eu vou fazer um desafio em nome do meu amigo Rajinx. Tá, pode falar. Se eu ganhar, você vai ter que colocar a camisa do time do Rajinx por dois vídeos. Do coxa? E o seu C? Não, se você ganhar, tem que cancelar o C. Eu vou colocar o C. Demorou. Demorou, demorou, demorou. Agora que eu não perco. Toma, eu peguei de 100. Agora eu vou pegar de 10. Ah, não. 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 Olha na minha mão. Ah, não, não. É brincadeira com a minha cara, mano. Não é possível, velho. Não é possível, meu irmão. Não é possível, mano. Ai, tô pegando fogo, meu Deus. Não é possível, cara. Tá, eu vou ver aqui o que eu vou. Eu vou de, desde aqui, ó, gigantocria. Você vai de gigantocria? Aham. Ai, meu Deus, cara. Então eu vou de quatro braços. Demorou. Tá valendo, Gavis. Tá valendo? Ai, meu Deus. Então você vai tomar. Calma. Tá valendo. Nossa, pior que você dá muito dano, hein, velho. Você dá muito dano. Cara, eu não sei se eu tô te acertando. Meu Deus, o que você fez com o placar, Crazy? Eu destruí o placar? Destruí o placar, mano. Você tá tomando dano? Ainda não. Ai, complicado é te acertar, né? Agora eu tô. Nossa, você me deu muito dano. Mas muito quanto? Gigantocria não falha, né, Gavis? Olha o hype do gigantocria, mano. Não, olha o que você fez com o placar, Crazy. O que eu fiz com o placar? Pelo menos aqui, ó. Tá a pontuação aqui, ó, Gavis, ó. Olha aí. Tá 3x2, né? Tá 3x2, mano. Beleza. Vamos lá, então. O rolê tá aqui e pei. Opa, 10, 10, 10 continho pro Crazy, hein? Ai, meu Deus. Vamos ver o que eu vou tirar aqui, então. Ih, 5 mil, hein? 5 mil? Tá, já roletei aqui, ó. Youtuber Tricks. Youtuber Tricks? Tá, tem que vir o melhor que o Youtuber Tricks. Bill Mini Tricks. Ai, meu Deus. Mano, eu vou com o meu favorito dele, que é o 4-Hernomossauro, véi. Ah, cara, e eu vou aqui com, né, o mais forte do seu Mini Tricks, eu acho, né? Não é o Gavis, infelizmente, mas eu tenho que admitir que é o Rhinos. Então demorou. Vai, 1, 2, 3, valendo. Tá valendo? Nossa, pior que o Rhinos é forte, hein, mano. Pior que o Rhinos é forte. Toma, toma. Nossa, você me dá muito dano. Eu também tomo muito dano. Tomo muito dano. Mas, tipo, eu também tomo muito absurdo. Calma aí, tá sendo combatele, Cris. Calma aí. Tá sendo combatele. Calma aí. Ai, ai, tô pegando fogo, mano. Nossa, que horrível. Beleza, quanto de vida você tá aí? Cara, eu tô com 5 barras. 5 barras? 5 barras. E agora? Ai, 3 barras. Caraca, eu não tô enxergando por conta do fogo. Ah, eu não tava enxergando por conta do fogo. Que droga, cara. Ah, eu tô triste, mano. Camisa do coxa? Ah, mano, logo do coxa, mano. Camisa do coxa, Cris. Eu vou ter que trair o meu fantástico, velho. Por dois dias, dois vídeos. E um desses vídeos tem que ser com o Rajinx, tá? Tá, mas você que tem que fazer a skin, então. Tá bom, eu faço. Você vai fazer a skin? Eu faço a skin. Combinado, então. No próximo desafio que tiver o Rajinx, então, camiseta do coxa. Exatamente. E eu vou apoiar o seu C na costa, tá bom? Pode ficar tranquilo. Demorou. E assim, galera, esse daqui eu perdi. Mas caso vocês queiram uma revanche, tem que bater, acho que, 1.500 likes, Gabs? Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1.700. Demorou. Se bater 1.700 likes, vai ter a revanche com o Gabi Lowe. E eu não vou perder da próxima vez, Gabi. Está aí a dica, mano. Ai, meu Deus, é. Você vai tentar, porque ela é meu nome. Ah, mano, vai embora.